Fala galera, tudo bem com você? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã, esse aqui é meu amigo, qual que é o teu nome? João Miguel. Galera, esse é o João Miguel, ele veio passar um dia do fã aqui na nossa propriedade. Quais anos você tem, João Miguel? 5 anos. 5 anos, você conhece tudo aqui, né? E hoje você vai ter que trabalhar com nós aqui de estagiário. Você topa? Passar um dia de estagiário? Sim. Toca aí então. Galera, o João Miguel veio lá do Américo de Campo, abraço todo mundo de Américo de Campo aí, manda um abraço pra turma. Abraço pra todo mundo de Américo de Campo e hoje ele veio passar um dia do estagiário aqui. Primeiro a gente vai conhecer a pista de laço que você gosta de laçar, né? É. Então vamos lá conhecer as pistas de laço, tá acontecendo ali galera? Os nossos amigos laçando vão por aqui ó, por cima. Os nossos amigos laçando e o João Miguel vai andar a cavalo, vai laçar e depois a gente vai tratar do gado lá embaixo. Olha lá, ali já tem um boi ali ó. Você conhece aquele boi? Não. Aquele boi ali é o faixa preta. Um boi de andar, ó. Bom dia. Aí galera, faixa preta. Aqui tem os palcos que a gente vai fazer, opa, iluminação da luz. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pros homens. Aí galera, aí João. Olha as pistas de laço, como é que funciona. Bom dia. E aí, bom? Esse aqui é o nosso fã agora, ó. Pra passar um dia com nós. Ó, Du. Fala oi aqui pro João Miguel. E aí, João. Bom? Conhece o Eduardo Moriali? Pois você vai laçar lá que depois você vem aqui pra dar uma foto de cavalo com ele. E aí galera, beleza? Bom, Adriano. Bom dia, bom dia. Bom dia. João Miguel vai passar um dia com nós aqui hoje, ó. Dia de fã, né, João? Vamos ver a turma laçar? Sim. Ó o Sklight, aí Sklight. Beleza? Duzinho. Vamos ver se o Eduardo vai dar conta de laçar esse boi aqui. Vamos ver. Fica aqui, ó. Cuidado que é perigoso. Tá vendo com o quê? Sim. Aí galera. O que você tá achando? Tá achando? Ah, lá vai ver pra cunhando. Você tá entendendo? Tô. Ó, ó. Pelaçou, Eduardo laçou. Puxou. Ô, pegou, Tim Rope. Viu? O que você quer fazer? Eu quero... Cuidado com os viseus, eu te pego. Isso dá coisa. Esse é brabo. Eu sabia que eu tenho uma viseu que é uma... É uma peta. É? Manso, mãe. Manso, manso. Muito manso. É. Legal. Vamos andar no cavalo do Eduardo? Vamos. Vem aqui comigo, você não pode ficar perto dos cavados, porque o cavalo é bravo. Mas tem uma que é um cão. É. O Du, anda com ele aí, dá uma volta aqui na frente mesmo, ó. Vamos lá, hein. Não. Aí. Aí, galera. João Miguel. Ô, segura ele, Du. Ele não sabe andar direito. Vem pra cá, aperta, Du. João Miguel dando a volta com o Eduardo Moreali, hein. Que beleza, hein, João. Filota aí. Tá, segura. Dirige. Pode ir onde você quer ir. Ô. Cuidado, Du. Du. Deu um de bunda aí, vai derrubar o fã. Galera, o cavalo já deu um de bunda aqui com o Du. Não, ela tá querendo pular. Só derrubou um, moleque, hein. Será que vai dar rodeio já, mano? E aí, galera. O Dia do Fã com o amigo João Miguel. Se vocês quiserem vir passar um Dia do Fã, vocês têm que entrar em contato com a gente aí. Domingo a gente vai liberar pra um fã vim. Vai, vai, vai. Pode ir, vai. Pode ir, eu. O de costa, hein. Ó lá. Chegou mais cavaleiro, ó lá, galera. Mais cavaleiro lá, vindo. Aô. Você viu quantos cavaleiros? Tem? Tá gostando? Ó, você viu aqui, Duarte? Ó. Tem a vainha deles, o canivete. Tá com a mãe dele. Ui, a bota, da onde é essa bota? Da dos Estados Unidos. Caramba, dos Estados Unidos. E a tudo, Arvê, da onde? Bazuca Busca. Aí, ó. Daqui mesmo. O que mais tem com a nossa fivera dele de rodeio? Olha aqui, é peãozão mesmo, hein. E aí, o que você tá gostando daqui? Quer fazer o que mais? Eu quero fazer um vídeo. Já tá fazendo, olha aqui. Fala pra turma. Esqueve no canal, galera. Esqueve no canal. Dá like. Dá like. Era um sonho teu vim aqui? É. Você realizou? Sim. Que legal, hein. Agora você vai se chamando da casa, né? É. Então tá bom. Vamos acompanhar mais uma laçada aí, galera. Depois ela vai lá no outro sítio. Trata de vaca aí. Ele vai ter que trabalhar lá, o João Miguel. Leva ele lá pra ele ver, Edu. E aí, gostando? A última laçada, aproveita que depois ela vai lá no outro sítio trabalhar, tratar de vaca. Aí você vai trabalhar. Você vai ser estagiário hoje, galera. Vai ser o dia do estagiário pra trabalhar. É. Boa. Bom, vambora então? Trabalhar agora? Sim. Ou você quer ficar aqui? Quer trabalhar. Quer trabalhar? Então vai, né, Dudo? Vai trabalhar ou não vai? Vai. Tem que pôr, molequeiro, pra trabalhar, né? Tem que pôr, pra trabalhar. Galera, de domingo é a folga do Eduardo. Aí, ó. Vocês vêm pra ajudar eu tratar de vaca. Porque o Eduardo não trabalha de domingo. E eu tenho que trabalhar. É a folga e o Natan também. Então, quem vai trabalhar, vocês vão estar estagiário por um dia de domingo e do Zordã. Ajudar a nós a trabalhar. Vamos lá, então? Galera, chegamos aqui no outro sítio pro Jão, trabalhada, tá do gado. Ele veio me mostrar o caminhão. Que caminhão que é esse? Caminhão de puxar a vaca. É igual o meu? É. Igualzinho, galera. Olha aqui o caminhão dele. Que legal, ó. Mas o banco é do meu banco. O banco é quase igual. É igualzinho, Jão. Eu nem levei ele pra terra ainda. Você não levou? Então vamos pôr na terra a primeira vez, põe. Aí, pôs na terra. Galera, é igualzinho. Ele falou que queria o caminhão que é igual. Qual os cavalos que estão aqui atrás? Esses daqui é tudo... Hum, esse aqui é peto, porque agora é muito peto. Esse aqui também. É o araçai e o marreta? É. É? Você viu? Tem até a gaiola igualzinho, né, Jão? É. A gaiola igualzinho no nosso caminhão. Mas ela tira. Tira também? Tira, mas eu não tô com... Ah, não. É só hora que vai trabalhar, né? Com a ração, né? Tem que tirar. Então, beleza. Vamos lá agora dos bois, Jão. Ele está vindo agora. Vamos, galera. Primeira coisa, Jão. Vamos tocar o ângus lá pra dentro e curar o pé dele hoje. Você sabe que o ângus tá machucado, né? Vamos ter que vender ele, ó. Tá, tem que curar todo dia o ângus. Vai, ângus. Toca ele. Ângus. Ângus, vamos. Vamos, ângus. Vai pra dentro. Tá dando trabalho, hein? Tá dando trabalho. Cuidado, só não fica perto do pé dele. Vai te dar uma coisa. Vai, ângus. Ângus. Bom, Jão, então vamos curar. Curar o ângus. Você sabe laçar o que é que eu laço ou você laço? Eu laço. Sabe mesmo? Sim. Onde é? Aqui. Deixa eu arrumar pra você, então. Laçar a cabeça dele. É. Deixa eu arrumar pro seu laço. Você vai pra patinada pra mamar? A patinada eu já sortei ontem, você acha? Mano, ela vai vir aí, você vê ela. Vai lá. Você sabe. Vai lá que eu te ajudo. Põe na cabeça dele. Ângu, quase. Pode pôr. Arruma o laço e põe. Ângu, ângus. Não vai curar você hoje, ângus. Vem aqui. Tá dando trabalho hoje, hein? Vem aqui, ó. A tua perna tá junto aí, menino. Vai laçar junto. Vai, vem, vem. Vai, João. Laça. Aí, puxa, puxa, João. Puxa. Puxa, João. Ih, escapou. Aí, puxa, puxa. Pronto, laçou. Passa no pau, passa no pau. Corre. Passa lá no pau. Passa lá no pau. Passou? Pera que você não machuca a mão aqui. Pera aí, pera aí. Sim, você machuca a mão. Sorte, deixa eu passar pra você. Vai lá, vai lá não. Depois que é o lepecidio. Depois, eu vou te ajudar. Hã? Tem? Aqui, ó. Vem cá. Agora pega lá o lepecidio. Segura ele. Não, pega lá, pega lá. Pode pegar. Vem aqui, ó. Pula de cá, ó. Fora do boi aqui. Pode passar lá no pé dele. De longe, hein? Aí. Pera aí. Vamos ver. Aí, força, ó. Faz força. Baixa mais, chega perto. Ferta, força. Cura o seu boi. Cura o seu boi. Cura o boi. Vem cá aqui, ó. Aqui, vai. Ferta, João. Mais. Tá duro. Aí. Tá curando o Angus, hein? Deixa eu curar lá de cá. Agora. Viu como é que faz? Tá passar o mamão dele? Ô, Angus. Vai sarar, né? É. Vou ter que vender ele. Dá dó, né? Vai, tem que vender. Tá machucado, não serve mais. Senão tem que curar todo dia. Mas tá bom, tá curado. Sorta lá agora. Sorta. Sorta de acordo com o sorte aqui. Aê. Enrola o laço agora. Sabe enrolar o laço? Beleza, galera. Agora a gente tem que tratar do Angus e da bezerrada, que ainda não chegou, né, Jão? Vamos tratar? Vem cá tratar com nós. Vamos lá pegar água, vem. Vamos ver se você consegue. Agora a gente tem que encher de água. Deixa eu abrir aqui pra você. Como chama essa Ego aqui? Você sabe? Você sabe o nome dela? Dessa Ego? Como que ela chama? Senna. É a Senna. A Mega eu vendi, troquei no Zeus. Tá lá no Borrega do Mano. Vai, vamos ver se você dá conta, então. Galera, fã, estagiário, bom dia dos Ordânia. Vai até baiar, hein? Pesado? Pesado. Então, vamos lá que eu te ajudo. Ih, já quer comer já o trato. Não vai fazer o sopão? O do errado tá chegando aí. Ó, quantas vai dessas? Cinco? Então foi uma. Vamos lá encher mais. Agora a gente tem que encher o sopão. Que é o breguete, né? Aqui, ó. O que tem? Leva lá. Tá arrastando lá. Mesmo que for pesado, você puxa. Puxa. Tem que trabalhar. Você não quer ser peão? Põe aí no coxo. Dá conta sim, oi. Põe na mão. Não, aqui, eu vou te ajudar, ó. Vai. Você vai entrar dentro do saco, de jeito. Vem, ajuda o seu. Derruba lá. Derrubou tudo. Puxa, vai. Força. Ah, estagiário tem que trabalhar. Aê, rapaz. Tá vendo? Ó o outro aqui, pra você pôr. Vai lá dentro. Força, hein? Você achou que era fácil? Vai sujar a roupa, tudo. Amanhã vai ficar braba. Ah, vai que você consegue. Não desiste, não. Não pode desistir nunca. Até você conseguir. Aí, tá quase. O André é assim, ele come. Vai, vai, foca aqui, ó. Não desiste, não. Vamos lá, você consegue. Eu te ajudo, vai. Tá difícil, hein? Até pra mim tá difícil agora. É que o saco tá aberto errado. Cansou? Não. Agora você tem que mexer. Vai sujar tudo a roupa, o tamanho vai ficar bravo com você. Não é assim mesmo, tem que trabalhar na roça. Ah, você tá conseguindo mexer certinho, hein? Quem tinha esse doce pra mexer? Meu avô. Teu avô? Você já mexeu, então. É gostoso mexer? É. O que você acha? Eu acho bom. Olha lá, antes que ele comeu, tá. E aí, onde você vai agora? Não, não, não vai, tá. Tá lá dentro, lá do carro desse. Agora a gente tem que pôr a ração, vamos, não acabou não. Ela vai te comer. Vamos, vamos lá, vem cá. A ração. Você tá gostando agora, né? E a ração. A ração é lá, ó. Essa. Essa não pegou o balde? Esqueceu o balde. Corre lá, corre. Pegue sim. Aí te ajudo, força, não pode desistir não. Vamos lá. Tudo que você tem que, que você quer fazer, você tem que conseguir. Aí. Põe aqui. Toma. Você que vai pôr. Não é estagiário? Depois você vai ter a nota. Isso. Muito bom, força. Vai sujar tudo, a roupa. Vai que eu te ajudo. Força. Puxa. Aí, Jão. Vai, 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 trata. Pode deixar a roupa assim. Não tem problema? Eu tenho outra. Nossa, mexe, senão eles comem só a ração. Vamos, agora que é o difícil mexer. Tem que mexer rápido, porque ele só vai querer comer a ração. Tá vendo? Agora ficou duro, né? Agora que é o difícil. O que é o difícil? Tá vendo? Tá vendo? Acho que era facinho, Jão. Não. Achou, né? Vai mexendo que eu vou pegar mais água. O xerife tá em casa. Eu vou pegar mais água, você mexe aí. E aí, galera. Estão gostando do dia do fã? O Jão tá indo bem, hein? Depois nós vamos dar uma nota pra ele. Mexeu, Jão? Não tem problema com a roupa. Vai, Jão. Tá caindo tudo. Deixa eu mexer aí. Pronto, mexemos. Agora vamos tratar da bezerrada. Força. Eu te ajudo. Caiu tudo. Cuidado. Vem, vem, vem. Tá com fome hoje, hein? Ixi, já tá levando embora. Eles comem bastante, né? Vamos lá, vem. Rápido. É, eles estão comendo. É o último, hein, Jão. Conseguiu, muito bem. Arasashi fruto, platinado, platinadinha. Olha lá, você não queria ver o platinado? Olha lá, platinadinha lá. Olha lá. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Bom, acabou, Jão. Acabamos o serviço. Vou lavar a mão. Lava a mão ali, então. É, galera. Acabamos o serviço, hein, Jão. Ainda bem, né? Lavou a mão? Ó. Sujou tudo a roupa. Mas é assim, estagiário aqui tem que trabalhar, rapazão. Achou que era fácil? Vem cá, deixa eu limpar essa roupa tua. Vem cá, mano. Vai ficar uma fera agora. Fala assim, mãe, eu sou estagiário do Jordão e suja mesmo. Né? É. Se vim aqui e não sujar não é serviço, né, Jão? É. Mas beleza, agora, Jão? E o feno? O feno acabou, não tem mais. Agora senta aqui que não vai conversar. Vou dar uma nota pra você. Você sabe que todo mundo que vem aqui no canal, que é estagiário por um dia, tem uma nota que recebe, né, se é bom, se é ruim, se é de zero a dez. Então a nota foi, o que você acha que foi? Nota boa. É boa porque você ainda é pequenininho, então você tem vontade, sabe bastante coisa, mas ainda não tem força, né? É. Então precisa comer bastante arroz e feijão. Eu como. Você come? Você tira a nota boa. Então a tua nota vai ser nove. Gostou? Gostei. Parabéns, toca aqui. Dá um abraço então. Nota nove, você tá apto a ser estagiário, parabéns. Mas você mexeu certinho o trato, fez tudo certinho, tá, todos os boi. Só precisa agora esperar crescer um pouco, né? Então tá bom. Gostou? Vem cá, onde você vai? Não acabou não. Põe na varabra assim ainda. Gostou de passar um dia? Sim. Então fala pra turma se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Dá um like. Dá um like. Galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Nota nove do João aí, ele é muito bom. E aí galera, a gente vai liberar aí pros fãs todo domingo virem aqui e ajudar a nós tratar do gado, né, João? Porque não tá sem estagiário de domingo. E você que tá aí pode ser estagiário nosso igual o João foi hoje. Então é isso aí galera. Vamos que vamos, tamo junto. Deixa nos comentários se você gostou. Muito like, muito vídeo. E um dia se vocês quiserem passar com o Carlos Zordão aí, é só comentar, conversar com a gente que domingo tá liberado pra vir passar um dia com os fãs. Beleza? Vamos que vamos, tamo junto. E até o próximo vídeo. E valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.